Depois de uma semana que muita coisa deu errado, eu decidi começar esse sábado com o pé direito Minha autoestima tinha ido embora, gente, eu tava me sentindo péssima E a gente sabe, né, que quando a nossa autoestima está lá embaixo, parece que a nossa vida não flui Então, esse final de semana, eu decidi começar diferente Nesse vídeo, vamos conversar sobre autocuidado e o quão importante autocuidado é Vai ser um dia de spa diferente dos outros vídeos que vocês já viram aqui E eu espero muito que possa te inspirar a você também ter essa iniciativa de ter esse dia de spa e de autocuidado pra você também Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal O vídeo de hoje, como vocês viram aí nessa introdução desse vídeo, vai ser um reset, gente Pra poder começar o ano novo assim, sabe, com o pé direito, com muita motivação E eu acho assim, que a coisa principal que a gente também tem que ter é a autoestima Porque eu acho que, tipo, se você não tiver autoestima, as coisas não andam, entendeu, gente? Porque falta confiança em você, falta você ter garra, entendeu, pra outras coisas Então, se você não tá se cuidando, você não consegue cuidar de outra coisa Esse é o meu pensamento, sabe? Eu já passei por uma fase em que a minha autoestima tava lá embaixo E nada na minha vida fluía, gente Relacionamento era péssimo Minha vida profissional era péssima Minha vida pessoal, assim, quando eu estava aqui, ó, sozinha, apenas comigo Era ruim Então, isso tudo contava muito com a questão que a minha autoestima estava lá embaixo, entendeu? Foi no tempo que eu tava bem acima do peso e tudo E, tipo, cara, era péssimo pra mim, sabe? Eu não me cuidava mais Então, eu consegui sair daquele buraco E hoje em dia eu prezo muito esse tempo, sabe? Esse tempo de tirar, assim, de me cuidar De fazer minhas unhas De fazer meu cabelo, entendeu? De ter uma rotina de skincare De tá me cuidando Quando eu vejo que eu tô deslechando nisso E entrando naquela mesma rotina que eu tava antigamente Eu já falo, ó, parou Pera Agora é o momento da gente parar E vamos se reencontrar aqui de novo Então é isso que a gente vai fazer hoje nesse vídeo É um reset, entendeu? Eu acho que vai ser um de spa diferente dos outros E vamos lá, agora, começar esse dia de spa O que que eu vou fazer nesse vídeo hoje, gente? Vou pintar meu cabelo Como vocês podem ver, ó Tá vendo como é que ele tá mais clarinho agora? Eu pintei ele de castanho escuro, né? E agora ele clareou demais, assim Tem um mês já que eu pintei Então já tá bem clarinho agora E meus cabelos brancos já começaram a aparecer de novo Então, pra poder passar o Natal e o Ano Novo Daquele jeito, bonitona Já vou pintar o cabelo Vou fazer as sobrancelhas também Vou fazer o meu skincare Porque eu fiz um procedimento estético De passar um ácido no rosto E agora que ele já tá melhorando Parou mais aqui de despelar Porque o meu rosto todo tava despelando Então, minha autoestima tava lá embaixo Como eu falei Então é isso, gente Agora a gente vai lá na farmácia Comprar a tinta Comprar esmalte também Que eu tô sem E é isso, gente O look é esse daqui, ó Super básico mesmo Só joguei uma coisa aqui mesmo E vamos lá Como sempre Olha o saco de lixo Que eu tenho que jogar fora, gente Meu Deus do céu Mas isso aqui também foi tudo da decoração lá do Da salinha, entendeu? Do escritório Aí tá tudo aí Não joguei fora ainda Beleza, partiu Até o dia hoje Está colaborando pra esse dia de spa, gente Porque ontem tava chovendo Anteontem tava chovendo Então, tá vendo? É tudo conspirando, sabe? Quando a gente já acorda assim Com uma energia boa Tudo vai conspirando, gente E é isso E é sobre isso Gente, tô aqui na farmácia do bairro Vou ver aqui as tintas, né? Como falei pra vocês Eu quero uma tinta castanha escuro Quero manter o escuro no meu cabelo Mas eu vou ver como é que tá as tintas aqui Depois a gente vai lá no mercado também Vamos comparando Aí a que tiver melhorzinha A gente compra Tinta castanha I never mess in I never messy But I still mess up Kissing natalie Draws on the dresser Booty pics ass thick Like an album Saying how come What's the outcome? Tied down and we tired Backlog all the hits My entire Body are working Hot in my shirt You swimming We grinning Never had a thankful Weak women Fuck Agora eu tô aqui no mercado, gente Eu quis comparar essas tintas aqui, ó Lá tá R$1,00 mais barato R$18,99 lá, aqui tá R$20,00, né? Não sei, vou lá na outra farmácia ali ainda comparar também E aí a gente vê onde é que eu vou comprar Vamos lá ver então as minhas comprinhas Finalmente Veja a hora de começar logo a se densar, gente Então, gente, peguei essa tinta aqui da Collaston E peguei essa Coriton Muitos de vocês me perguntam por que, Dani, que você pegou uma cor diferente Não são diferentes As duas têm a mesma pontuação Aqui é 30 e aqui é 3.0, que é a mesma coisa, né? Castanho escuro Mas, como essa daqui tava bem mais cara Então eu decidi pegar a mais cara pra colocar no topo do cabelo aqui em cima Que é onde fica mais exposto E aí a tintura mais barata eu coloco embaixo Porque como meu cabelo é muito, eu preciso de duas tintas pra dar pro meu cabelo todo Então, é isso, gente Essa é a única razão Porque eu quero poupar dinheiro É basicamente isso Então eu peguei a de melhor qualidade, coloco em cima E a, tipo, mais baratinha embaixo E é isso Peguei aqui, fazia tempo que eu queria comprar isso daqui, gente Uma touca metalizada pra poder fazer hidratação Então eu comprei a hidratação também Aí peguei essa touca aqui Porque aí dá pra poder ficar mais tempo, né? Com a hidratação no cabelo E ela esquenta, né? A metalizada, ela esquenta a hidratação no cabelo Então eu acho que hidrata mais, né? Então é por isso Comprei essa aqui também Tem uma acetona que eu tava precisando A hidratação que eu peguei foi essa daqui, gente Da 3CM Blindagem antifreeze Eu tô sentindo que meu cabelo tava com muito frizz, sabe? Fica, tipo assim, espetadozinho assim pra fora e tudo E eu não tô gostando Então eu peguei essa antifreeze aqui Porque normalmente eu tava usando aquela outra da Natura, né? Então eu já quis experimentar uma coisinha diferente Então eu peguei essa Peguei pó pra descolorir Que eu também quero descolorir os pelos E peguei água oxigenada de volume 40 E peguei dois esmaltes aqui vermelhos Porque é Natal, né? Então eu já vou fazer minhas unhas pro Natal E uma lixa Ai, gente! Olha o que que eu encontrei Fazia tempo que eu tava querendo comprar Um piercing, gente Eu tenho um piercing no umbigo, né? E fazia tempo que eu tava querendo comprar um, velho Eu sempre perco os meus Então comprei esse daqui Eu gosto dele branquinho com a pedra branca Então comprei Já coloquei a roupa preta aqui Então agora sim, gente Começando esse dia de spa Gente, essa aqui é a melhor coisa Que vocês já me ensinaram na vida, velho Saiu tudo, mano Não, não ficou nada aqui dentro Nada Caraca, velho Oh, valeu pra essa dica Vou ter que mexer aqui Porque desse jeito Tipo, assoprando Não ia dar pra colocar dentro do depósitozinho que vem Essa aqui parece uma purezinha de abóbora Pronto, gente Já estou com a tinta aqui no cabelo Passei o óleozinho aqui Só não mostrei pra vocês Então já passei o óleo pra não manchar E agora pra poder adiantar um pouquinho mais Já vou tirar aqui esse esmalte aqui das unhas Bora lá Então gente, acho que já deu aqui no meu cabelo mais ou menos uns 20 minutos Então os últimos 10 minutinhos eu vou aproveitar pra descolorir os pelos Aí eu já faço duas coisas ao mesmo tempo, né? Tchau 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 Tchau. Tchau. Então vamos lá, amigas. Hora de fazer as unhas. Primeiro aqui é a do pé. Eu sempre faço a do pé primeiro, porque se eu fazer das mãos, eu volto fazendo a do pé. Fazer a unha, pra mim, é terapia, sabe? Principalmente a do pé. Cara, eu amo fazer a minha unha do pé. Amo. Então vamos falar sobre autocuidado. Existem quatro tipos de autocuidado. O físico, o emocional, o social e o espiritual. É muito importante a gente saber o momento de parar e poder cuidar dessas áreas da nossa vida. Mas, entenda, nada é perfeito. Temos que fazer o que está em nosso alcance, como por exemplo, cuidar da nossa saúde física, fazendo alguma atividade física ou até mesmo descansando. Cuidar do nosso emocional, como por exemplo, praticando o auto-perdão ou até mesmo manuseando nosso estresse. Na nossa vida social, como saber pedir ajuda e saber ajudar também. E por fim, o nosso autocuidado espiritual, como sabendo parar para poder fazer uma meditação ou até mesmo apreciar a natureza ou o principal, tendo nosso momento em oração. Eu espero muito que esse vídeo possa te motivar a você começar a ter um autocuidado. Eu também já passei por um momento em que me cuidar era a última coisa que passava na minha cabeça. Hoje em dia, eu prezo muito isso e espero que possa te motivar a fazer o mesmo. E esse foi o spa day de hoje, gente. Meu dia de reset, entendeu? E como a Carol Conká já falou, né? Estou me sentindo uma nova mulher. Mas sério, gente. O cabelo aqui, ó. Pintado. As unhas estão feitas. Perna também eu depilei. Estou com os pelos aqui descoloridos. Gente, está tudo ótimo, né? Eu espero que eu tenha motivado você também a cuidar da sua autoestima. Então, levanta desse sofá, levanta dessa cama. Vai lá, mulher. Faz mudançação do seu cabelo. Vai lá pintar as unhas. E eu sou do time de fazer as coisas em casa. Agora sim, você curte fazer no salão de beleza? Legal. É até bom que tranquiliza a sua mente também. Gente, não sai desse vídeo sem deixar sua curtida. Se inscreve no canal quando você for 100 mil inscritos. E ativa esse vídeo de notificações. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo.